Dormir bem é fundamental para a sua saúde. Se você não dorme bem, todo tipo de desgraça pode acontecer na sua vida. Isso inclui desde problemas de saúde mental até diabetes, hipertensão, obesidade. Tudo isso está ligado com dormir mal. Então, nesse cenário, já que dormir é tão importante, é muito importante a gente identificar estratégias que podem melhorar o seu sono. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que a ciência mostrou analisando um montão de estudos sobre quais suplementos podem ser úteis para você. Então, assiste aqui até o final para você saber o que é alguns suplementos comuns, incluindo melatonina, magnésio, entre outros ainda, nitratos, alguns meios exóticos, zinco e afins, quais funcionam, quais não funcionam, de acordo com uma meta-análise super recente. Uma meta-análise é uma coisa que estuda um montão de estudos e traz com superpoderes estatísticos para você as conclusões da ciência. Se isso pareceu confuso, fica tranquilo, porque o objetivo desse canal é simplificar as coisas para você. Eu vou explicar com palavras mais simples, sem esses jargões da ciência, meta-análise de ensaios clínicos randomizados, duplo cego, com placebo. Enfim, vou tirar esse tipo de palavras e explicar para você como é que foi feito, o que foi descoberto, porque é isso que a gente faz desde 2014. Estamos aqui na internet, eu e o Rony, meu sócio, ensinando você como usar tudo o que a ciência já descobriu para ficar na melhor forma física que você puder, ter o máximo de saúde e ficar você no controle do seu corpo. Então, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Guilherme e a gente já vai para o assunto do nosso vídeo. O estudo em questão é esse daqui da tela, que é uma meta-análise. Ele se chama A eficácia de suplementos dietéticos na melhora da qualidade do sono. Uma revisão sistemática e meta-análise. E o que querem dizer as palavras revisão sistemática e meta-análise? Quer dizer que os pesquisadores em questão, eles olharam para vários estudos já publicados. No caso, eles olharam para 31 estudos que eram ensaios clínicos randomizados. O que isso quer dizer? Experimentos científicos. E separaram quais que a gente vai usar para uma análise estatística, né? Meio que combinando o poder desses estudos para criar um superestudo, digamos assim. E os outros, eles fizeram uma narrativa mais por escrito, assim, descrevendo o que aconteceu. Então, são pesquisadores que, em vez de criar um novo experimento, resolveram olhar tudo o que já tem e traçar conclusões a respeito disso. Então, foram 31 estudos com mais de 2 mil pessoas usando vários suplementos diferentes para eles entenderem o que realmente tem evidência científica de que melhora a qualidade do sono das pessoas. Os sujeitos dos estudos tinham homens, tinham mulheres, tinham pessoas de vários países. Então, a gente consegue entender melhor como que esses fatores influenciam, né? A gente consegue entender que, se a gente tem um suplemento que funciona bem, tanto para homem quanto para mulher, quanto para quem está nos Estados Unidos, quanto para quem está na Turquia, quanto para quem está no Irã, enfim, para onde for, a gente sabe que é uma coisa mais universal do que, por exemplo, um suplemento específico que funciona só para pessoas que estão na Noruega durante o inverno, por exemplo. Então, é bem legal ter esse tipo de amostral bem amplo. Vamos ver como é que foi feito, o que eles descobriram a respeito dos suplementos. Então, eu li o estudo todo para você, para te explicar, e ele está disponível gratuitamente no momento que eu gravo esse vídeo. Então, tem o nome dele no print, se você quiser dar um Google nesse nome, você deve encontrar sem dificuldades, se você quiser ler os métodos e tudo mais. E eles explicam qual foi o critério usado para selecionar esses estudos. Isso é muito importante, porque você, com a qualidade dos estudos que você coloca numa meta-análise, vai determinar a qualidade da sua análise. Se você analisa um monte de coisa que não tem nada a ver, se você analisar um monte de lendas, fábulas e contos, você não vai ter ciência do outro lado, você vai ter lendas, fábulas e contos. Se você pega um estudo cocô, vai sair um resultado cocô. Se você pega estudos bons, ou com uma certa homogeneidade que você está buscando, você vai ter esse padrão na resposta. Então, vamos ver aqui quais foram os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Os estudos todos tinham humanos como participantes, não são estudos em ratinhos, porquinhos, da Índia, nem nada assim. Eles eram ensaios clínicos randomizados que usavam suplementos. Então, eram experimentos científicos, onde um grupo de pessoas recebe o suplemento em questão, o outro grupo recebe um placebo, uma pílula de farinha, algo que não ajuda você a ter um sono melhor. E os estudos mediram a qualidade do sono com uma espécie de questionário, tá? Existe um tipo de questionário que é padronizado, que é o questionário de Pittsburgh, da qualidade do sono. Todos eles usavam esse padrão para saber a melhora do sono, usando uma mesma escala, um mesmo objetivo. E foram excluídos os estudos que eram observacionais, papéis de revisão, comentários, cartas, notícias, notas, protocolos, abstratos de conferências. E também foram excluídos os estudos que não eram em inglês. Tem vários suplementos que eles poderiam usar para tentar melhorar a qualidade do sono. Vamos ver quais que foram estudados nesse estudo aqui. Aminoácidos, melatonina, vitamina D, magnésio, zinco, resveratrol e nitrato. De acordo com os estudos, o uso de suplementos de aminoácidos, que tinha especialmente a L-teanina como suplemento principal, suplementos de melatonina, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz para regular o nosso ciclo do sono, e também suplementos de vitamina D, que o nosso corpo produz também, sintetiza com base na exposição solar, melhoram o nosso sono. Isso faz sentido, tá? Vitamina D, ela pode ajudar você a regular o seu ciclo circadiano. Você não necessariamente precisa suplementá-la. Aliás, é a minha interpretação das evidências, que se você conseguir se expor ao sol de maneira mais regular, durante o dia, especialmente se você ter essa exposição à luz solar e reduzir um pouco a sua exposição a luzes muito brilhantes à noite, você vai ter um maior nível de vitamina D e você vai ter também um ciclo circadiano mais regulado. Seu sono vai melhorar. Já o uso de suplementos de melatonina faz sentido também. A melatonina está ligada, inclusive, a um aumento dos níveis de HGH, o hormônio do crescimento humano. Então, se você pretende ter um bom sono de qualidade e ainda aumentar os seus níveis de HGH, um hormônio que ajuda você a preservar a massa magra e a queimar gordura, você pode considerar o uso de suplementos de melatonina. Como esse é um hormônio que o seu corpo produz, mas ainda assim é um hormônio, eu recomendo que você fale com o seu profissional de saúde antes de sair suplementando loucamente melatonina. E falando em aumentos de HGH, eu gravei um outro vídeo falando de uma técnica totalmente natural e 100% gratuita que você pode usar para aumentar os seus níveis de HGH em até 400%, ou seja, 5 vezes mais o hormônio do crescimento em até 24 horas, sem gastar nada com isso. Então, se você quiser ver, vou deixar um cartão aqui no canto da tela e também um link na descrição para você acompanhar. Sobre a L-teanina, eu realmente entendo que precisam de mais estudos para a gente entender o papel dela na regulação do sono. Assim como o caso do zinco, foi avaliado um estudo que mostrou melhoras, mas os papéis do zinco na regulação do sono estão um pouco confusos. E tem um estudo, por exemplo, que testou diversas combinações de suplementos, no caso, zinco, magnésio e melatonina, e viu uma melhora significativa também na qualidade do sono. Então, às vezes, combinando esses elementos, você consegue ter uma melhora da qualidade do seu sono. Um suplemento que, aparentemente, não melhorou nada foi o ômega 3. Não tem nada a ver o ômega 3 com o seu sono. E um suplemento estranho aí no meio é o magnésio. E por quê? Porque o magnésio, ele é um cofator, né? Ele faz parte de mais de 300 reações no nosso corpo. Inclusive, é importante para que você tenha uma regulação adequada dos níveis de vitamina D, para que você tenha uma calcificação adequada dos seus ossos, para um monte de coisa, basicamente. E muitas pessoas têm uma dieta deficiente com magnésio. Eu diria que praticamente todo mundo do mundo ocidental. Então, pode ser interessante suplementar. Gravei um outro vídeo só sobre magnésio, explicando, inclusive, por que ele é o único suplemento que eu, hoje em dia, uso. Na época que eu gravei aquele vídeo, eu estava testando o magnésio bisglicinato, que eu tomava, inclusive, à noite, antes de dormir, e sentia uma melhora do meu sono. Recentemente, estou testando um outro composto, também à base de magnésio, que foi, inclusive, uma indicação de algumas alunas do nosso programa, que estão consumindo isso e viram uma melhora do sono, que é esse daqui. Eu não ganho nada dessa marca por a vida do Blue Calm para promover esse produto. Estou falando porque eu estou usando e vendo também melhoras significativas na qualidade do meu sono. Vou deixar um link aqui embaixo para você comprar também, se você quiser. Mas, basicamente, o mais importante é você entender que existem coisas que você pode fazer pela sua saúde e que elas estão ao seu alcance, mas que você tem que pesquisar para saber o que realmente funciona e tem que se dispor a gastar um pouquinho de tempo, dinheiro, atenção, cuidado, né? Um pouco de empenho para você cuidar da sua saúde. E por que eu estou falando tudo isso no contexto de sono? Porque muito do nosso canal é voltado para pessoas que querem emagrecer e ter mais saúde. Na verdade, a gente sabe que uma pessoa com sono desregulado ela tende a engordar, ela tende a comer mais, não sentir a saciedade corretamente e ainda tende a preferir alimentos piores, né? Aqueles mais caloricamente densos, mais processados, mais tranqueira. Além disso, a sensibilidade à insulina dela diminui. Isso é, além de ela ter esse desejo de comer mais comida tranqueira, o corpo dela ainda processa pior esses alimentos. Então, é muito importante você cuidar do seu sono porque é um dos pilares de uma vida saudável. Uma vida na qual você fica em forma saudável, com boa reposição corporal, com bons níveis de energia, meio que ao longo do dia todo. Sem cansar, sem depender de um monte de estimulantes, de cafeína, de energético, do que for, para você se sentir bem, para você ter disposição para viver a sua vida. E é por isso que a gente fala também de suplementação aqui. Porque são ferramentas que podem ser úteis, como eu acabei de mencionar. Até eu estou usando suplementação, no caso, esse magnésio dessa vez, que tem algumas outras coisinhas junto. E também usar outro magnésio antes. Por quê? Porque eu acredito que você tem o direito de viver a sua vida da melhor forma possível. No máximo de energia, disposição, forma física, de uma maneira natural. Só que a suplementação só vai te ajudar, seja a dormir, a emagrecer, a ganhar massa magra, a se sentir bem. Se você tiver as bases no lugar certo. E quais são as bases? As bases são principalmente ligadas à atividade física, movimento. Nosso corpo foi feito para se mover, não para ficar sentado, largado no sofá. Nosso corpo precisa disso para prosperar. E também uma alimentação saudável, menos processada, com menos alimentos inflamatórios e com mais alimentos fontes de nutrientes que vão sinalizar para o seu corpo que ele pode, sim, aumentar o metabolismo, queimar mais gordura naturalmente e manter massa magra e se nutrir, fazer todos os processos acontecerem da melhor forma. Eu falei um pouquinho sobre alimentos inflamatórios e quais que a gente deve evitar a maior parte do tempo no outro vídeo. Vou deixar também o link para ele aqui na descrição ou no cartão aqui. E vou falar também que a gente explica o nosso método completo de alimentação, de montagem de cardápios e muito mais no cardápio tanquinho 2.0. Pode ser estranho falar dele num vídeo sobre sono e suplementos, porque é um método de alimentação 100% natural que não preconiza o uso de suplementos e que vai te ajudar a ter um organismo mais saudável, menos inflamado e que queima gordura naturalmente. Só que como consequente de você ter uma alimentação mais nutritiva, você vai tender a dormir melhor. O nosso corpo funciona como um todo. Não faz sentido separar em caixinhas o sono é isso, a pele é isso, o intestino é isso e emagrecer é isso. Não, tudo está interligado. Então, é importante você entender que se você dorme bem, como eu mencionei, você tende a emagrecer mais. Se você está comendo os alimentos corretos, você tende a dormir melhor. As coisas estão todas ligadas e é por isso que é tão importante você ter um programa holístico que acompanhe tudo isso. Esse é o caso do cardápio tanquinho 2.0. a gente fala muito nele, na questão do emagrecimento, porque é algo que a maioria das pessoas que nos procura tem alguns quilinhos em excesso a perder. Mas é quase que um efeito colateral de elas corrigirem a alimentação com um foco maior em saúde, elas perderem o excesso de quilos, a pochete, o culote e por aí vai. Então, se você quer conhecer esse método alimentar, baseado em 10 pilares totalmente naturais, que não envolvem você pesar a comida, ficar contando calorias, nem nada de coisa maluca, de anotar coisa num aplicativo, porque você não precisa disso se você usar os pilares certos, clica no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário e veja o vídeo de apresentação, entenda alguns dos pilares e os resultados que nossos alunos têm. Aqui ao lado vai ficar um outro vídeo para você assistir e também uma foto minha do Rônia para você se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. Não sei por que você está perdendo tempo se é que tem tanto conteúdo bom para você gratuitamente que a gente estuda para caramba para te ajudar. Tá certo? Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Tchau.